E essa é pra você homem, homem que adora se vestir bem, que gosta de gastar pouco, que gosta de andar na moda. A gente sempre tá falando de roupa feminina, mas agora a gente vai falar de roupa masculina. Então eu tô falando aqui da Alterman, uma loja que se preocupa muito dos pés à cabeça, pra que o homem se vista muito bem, né? Então você encontra tudo, a linha Sport, um pouquinho mais fio também, pra você que vai a um casamento, que vai ser padrinho, você encontra. Pra você que é executivo, também encontra tudo que você precisa e ainda tem precinho bom. Preço bom em cinco vezes, sem juros. Gente, é um exemplo. Vamos começar mostrando aqui, camisa manga curta, agora primavera, verão, fio tinto. Fio tinto, R$19,00. Uma por R$19,00, três por R$49,00. Olha, levou três, você paga R$49,00. Agora, este valor tem que pagar a vista ou você facilita? Pode se facilitar até em cinco vezes ou no cartão também. Até em cinco vezes ou no cartão também. Ótimo. Ó, jeans também tem, né? Um esporte, você que precisa vai encontrar. Aqui, ó, a gente queria mostrar pra você uma super, super promoção. Então, aqui você tem o terno. O terno pode ser em purulinho ou em perolim. Ambos, o Brasperola, você paga quanto? Paga R$89,50 também em cinco vezes. Ai, gente, ó, R$89,50, qualquer um dos dois, realmente tá ótimo. Aqui você tem flamê também, por um preço ótimo, estilo jaquetão. E agora a gente vai falar de microfibra japonesa, fio tinto. Pra você que é executivo, não amassa, microfibra é um tecido muito leve, muito gostoso, principalmente agora, primavera, verão é indicado. Agora, me diz, quanto é que você tá fazendo o terno? R$139,50, enfio tinto, lisa também, cinco vezes sem juros. R$139,50. E pra encerrar, vamos correr aqui, ó, qualquer um desses dois ternos que eu passei preço pra você, tanto o purulinho como o perolim, mais gravata, mais meia, mais cueca, mais a camisa, o kit completo. Sai completo. Sai por R$109,50 em cinco vezes. Gente, loucura. Eles estão, tem três lojas no centro da cidade, no shopping você encontra Center Norte, loja 715, metrô Tatuapé, loja 220, horário de shopping, inclusive domingos e feriados. Abre também o fone pra contato 255-3041. Altermente. Vem.